Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Segue mais uma receitinha aqui no canal. Vou fazer a base para o nosso creme, né, para fazer os copos da felicidade de Galak e de Kinder Bueno. Nessa receitinha eu vou utilizar um leite condensado, uma colher de sopa de farinha de trigo, e aí primeiro a gente vai dissolver bem o trigo no leite condensado, depois vem acrescentando os demais ingredientes. Dissolvido o trigo, coloquei aqui 100ml de leite, com uma colher de sopa de amido de milho dissolvido no leite, nessa misturinha, um creme de leite, e agora é só mexer. O recheio tá prontinho, ó, ficou mais ou menos 10 minutinhos mexendo, tá bom que eu vou comer debaixo. Aí depois que tá quente, você tem que mexer bem e continuar mexendo para não criar pelico, ó. Esse recheio eu vou dividir em três partes, metade vai ser para adicionar uma colher de sopa de Nutella, para ficar do Kinder Bueno, a outra parte vai ficar com uma colher de sopa de ninho, e a outra parte, uma colher, é, uma colher não, duas colheres de sopa de Galak, que vai ser o recheio Galak que eu vou fazer os copos da felicidade. Ó, pessoal, o Galak que eu tô usando é esse aqui em pó, tá bom? Mas vocês podem usar em barrinha também. Ó, eu dividi em dois só porque eu lembrei que eu já fiz recheio de ninho, para os outros copos da felicidade de ninho com Nutella, ainda dividi em dois, aí eu coloquei duas colheres bem cheias de Galak, e agora eu vou misturar bem, e no outro eu vou colocar uma colher bem cheia de Nutella, tá bom? Aí, se você acha que tá muito claro o de Nutella, você pode acrescentar uma colherzinha de... uma colherzinha de cacau em pó, pode ser de sobremesa. Ó, pessoal, o Galak tá aqui, ó, ele fica bem, parece laranjinha, uma cor bem bonitinha, assim, fica parecendo mostarda. E agora esse aqui eu vou pôr Nutella, uma colher de sopa cheia de Nutella. Ó. Lembrando que você tem que fazer isso com ele quente ainda, tá bom? Agora eu vou misturar bem, até ele ficar na corzinha certinho. Aí, se você quiser, pode acrescentar uma colher de sobremesa de cacau em pó, tá bom? Mas, como esse eu quero fazer de quindibueno, ele vai ficar clarinho mesmo, e fica uma delícia, gente. E esse aqui eu achei de Galak, que eu vou montar o copo da felicidade com vocês, tá bom? Vai ficar esfriando, e aí eu vou montar provavelmente amanhã, só a parte de entregar pro cliente, tá bom? Que eu faço os fecheios, depois eu só monto e entrego. Então, fica assim, gente, ó, que delícia. Bem cremoso, ó, tá sendo fumacinha ainda. Vou colocar um plastiquinho e deixar esfriar, que eu gosto de montar o copo da felicidade frio, tá, gente? Não monto o quente, não, porque senão soa o copo embaixo do morango e fica feio. Então, amanhã eu continuo o vlog com vocês montando os copos. Mostro o dinho pra vocês. Olá, pessoal, segue mais um vídeo aqui de copo da felicidade. Vou montar o nosso copo da felicidade de Galak. Esse é o creme de Galak, gente. Adicionei só duas colheres de sopa de chantilly, já batido, né? Você bate chantilly, armazena na geladeira, e quando você vai fazer a misturinha, você incrementa e mexe bem com a colher. Aí, ele fica dessa espessura maravilhosa aqui. Então, o nosso copo é de 250 ml, já vou falando pra vocês. Aqui em Campinas, São Paulo, eu vendo por 10 reais, tá bom? Aqui na minha região onde eu trabalho. Em casa com os doces, eu vendo a 10 reais. Coloquei um pouquinho de Galak, venho colocando pedaços de bolo, né? Bolo de baunilha, tá? Aquela massa que eu já ensinei, né? Massa branca que eu ensinei aqui no canal. Então, fica muito bom, tá bom? Porque como é Galak, eu gosto de fazer os bolinhos tudo branquinho. E a gente vem cortando morangos. Os morangos eu não corto tamanhos grandes. Eu gosto de cortar também que sejam porções que o cliente pegue assim, né? Dei aqui sabor. E aí, você vai no olhômetro ver quantos que você vai pôr de morango. Eu, geralmente, coloco os dois. Faço duas camadas de bolo e morango. E as três camadas de recheio. Aí, mais uma colher de creme Galak. Gente, eu fiquei apaixonada nesse creme. É muito bom. Fica muito gostoso. E eu acho lindinho ele que fica, né? Esse tonzinho de parece creme. Meio laranjadinho. Outra camada de bolo. O bolo eu não molho. Porque como o morango vai em cima do bolo, o morango já vai regar o seu bolo. Por isso que é bom sempre você estar fazendo com... Com um brownie, o bolo, o que você for colocar. Geralmente, os pretinhos eu coloco brownie mesmo, tá bom? E sempre eu peço pro cliente. Porque tem cliente que não gosta de brownie. Tem cliente que não gosta de bolo. Tem cliente que não gosta de morango. Já vendi copa da felicidade só com recheio, gente. Então, assim, eu falo copa da felicidade. Mas aí o cliente fala, me pede. Eu monto na hora pra ele e entrego. Mas esse tá saindo muito bem. Olha que legal. Aí eu venho com a camada de Galak de novo. Pra finalizar, eu vou colocar chantilly. Que eu sempre gosto de colocar chantilly. Esse chantilly, gente, eu não incremento o leite condensado. Porque o copo já é doce. Senão vai ficar muito gasturento. Então, assim, é pra dar uma quebra no doce. E fica maravilhoso. Ó. Esse daqui, eu vou limpar as laterais. E coloco as raspinhas de chocolate branco em cima. Não tem segredo, gente. Façam aí vendo bastante que é sucesso. Aqui em Campinas, acabou as minhas tampas bolhas, né. Não tô achando. Difícil de achar. Então, eu tô colocando a tampa que é mais de copo mesmo. Copo tipo de McDonald's. Vou mostrar pra vocês. Essa aqui, ó. E é ótimo, gente. Os clientes não reclamam. Sucesso. Boas vendas, é. Então, pro nosso copo de Kinder Bueno. Estamos aqui com o nosso creme maravilhoso de Nutella. Coloco uma quantidade no fundo. Passo com a colher. Você pode usar o saco de confeitar. O que você achar melhor, tá bom? E agora eu venho com o saquinho aqui, gente. Com Nutella pura. Coloco. Né, ao redor. E no meio também. De Nutella, ó. Não precisa já gerar muito. Mas fica uma delícia. Nosso creme de ninho. Coloco mais ou menos as colheres de sobremesa. Esse creme de ninho, gente. É a nossa base de sempre. Acrescentada com o chantilly batido já, tá bom? E fica nessa espessura maravilhosa. E eu faço isso próprio pra fazer os copos da felicidade, tá? Porque pra bolo de aniversário. Eu acho que escorre. E eu não aconselho muito, não. Eu gosto de pra bolo, mas recheio mais consistente. Colocamos nossos morangos. Dois moranguinhos. Faz outra camada com creme de Nutella. Mais Nutella pura e mais ninho. O copo da felicidade Kinder Bueno, gente. Você pode fazer com brownie também, tá? Mas meus clientes geralmente gostam mais sem brownie. Gosto mais de morango, assim. Do jeito que eu estou mostrando pra vocês. Mas o copo da felicidade, gente. É copo da felicidade. Você pode colocar tudo que traz felicidade dentro desse copo. E vender que é sucesso, tá bom? Morango, gente. Morango, gente. Pegue sempre morangos fresquinhos, assim, ó. E eu corto pedaços, né? Que eu falei pra vocês. Não muito grandes. Porque eu acho gostoso aquele negócio de pegar os pedaços assim. Saborear bem gostoso. O bilotinho eu sempre tiro, tá? Ó, que bonitinho. Pra finalizar, a gente vai pra última camada. Creme de... Creme de Nutella. E o nosso creme de Ninho. Olha que delícia, gente. E aí eu comprei o Kinder Bueno. A gente paguei cinco e pouco. Pra... Por, né? Enfeitar. Então eu coloco só um só em cada copo, tá? Um pacotinho desse vai dar pra oito copos. Se o cliente pedir mais, a gente coloca, né? Adicional. Aí a gente cobra o preço. A mais. Então. Finalizado por aqui. E é isso. Só ficou assim o nosso copo de Kinder Bueno. Assim que eu faço, tá, gente? Mas aí eu sempre pergunto pro cliente se ele quer brownie também. Mas a maioria dos clientes gostam mais do Kinder Bueno sem brownie, com morangos. Assim fica maravilhoso. Então esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe esse celular, sua família. Nunca deixe faltar a paz, o amor, o alimento, a saúde, a fé. A esperança, a coragem e a determinação. Um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E não deixa de se inscrever no canal. Deixar um like, um comentário. E me seguir lá no Instagram, tá bom? Beijo. Tchau, tchau. Tchau.